Aquela troca de olhar, isso tudo só pra confirmar Ela sempre me cobiçava, isso na minha cara de mim, eu julgava Aí eu adorava, eu não sei, eu não sei, eu não quero Eu não quero que a boa amizade, eu não quero Eu não quero que a boa amizade, eu não quero Eu não quero que a boa amizade, eu não quero que a boa amizade, eu não quero